E aí, Big Geeks! Hoje eu tô trazendo aqui mais uma análise completa e hoje tem smartphone premium, hein? Tô falando aqui do Zenfone 7, o modelo top da ASUS, que chegou no Brasil no finalzinho do ano passado, né? E, olha, esse aparelho tá bem legal. Essa versão aqui é um pouquinho diferente, né? Porque o Zenfone 7 foi lançado aqui no Brasil apenas com uma opção de cor, a versão na cor preta, que é muito bonita, mas eu, particularmente, prefiro essa aqui, a versão na cor branca, né? Então eu acabei comprando a versão importada, né? Mas é basicamente a mesma versão vendida aqui no Brasil, com um detalhe a mais, né? Essa versão que está aqui comigo traz 8 GB de memória RAM, enquanto que a versão nacional é vendida apenas com 6 GB de RAM. Mas, olha, não vai fazer muita diferença aí, até mesmo na questão do desempenho, durante os jogos, até porque 6 GB de memória RAM, acreditem, já dá muito bem conta do recado. Então temos aqui um hardware bastante robusto, um aparelho muito poderoso, e justamente por não ter câmera frontal, né? Ele vem com uma tela praticamente sem bordas, uma tela gigante de 6,67 polegadas. Aliás, uma coisa que mudou bastante, né? Entre o Zenfone 7 e o Zenfone 6 é o tamanho, né? Tanto que o Zenfone 6 até parece um aparelho mini, uma versão mini aqui, porque ele é bem menor, até mesmo, né? O sistema de câmera flip, ele acaba sendo bem menor, né? Bem mais compacto, né? Olha só a diferença do tamanho aqui do sistema de câmeras. Mas, melhorou bastante recursos, né? Mas é um aparelho também muito poderoso, com uma tela quase sem bordas, uma tela excelente, né? Utilizando a tecnologia AMOLED agora. E com acabamento impecável, com a tampa traseira em vidro, as bordas de metal. Tá com uma caixa maravilhosa, né? Cheia de acessórios. Pra vocês terem ideia, o Zenfone 7 traz duas capinhas, né? Uma transparente e essa outra aqui. Vem já com um carregador de 30 watts na caixa. Então, até recomendo fortemente vocês assistirem também o Unbox Impressões, porque tá bem legal. Mas antes, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e torna-se bem-geek você também. E olha, a primeira coisa que realmente chama a atenção no Zenfone 7 é como ele cresceu, como ele ficou aqui turbinado, né? E, olha, essa diferença de tamanho é visível. Principalmente pra quem tem o Zenfone 6, né? O Zenfone 6 é um aparelho com uma pegada muito boa, bastante compacto. E até relativamente leve, mesmo trazendo a traseira em vidro e as bordas de metal. Já o Zenfone 7, ele ficou maior e a gente percebe esse tamanho na prática, né? Isso porque ele ficou bem mais volumoso e também mais pesado. Olha, ele nem é tão espesso assim. Ele tem 9,6 milímetros de espessura, mas é bem pesado. Ele pesa 230 gramas. É um dos smartphones mais pesados aqui que eu já testei, já que passaram aqui pelo Brasile Geeks, né? Mas, de certa forma, tem justificativa, né? Porque temos aqui o acabamento premium e também temos uma bateria enorme de 5 mil miliamperes. Olha, por ter crescido tanto, eu acredito que até a Asus poderia ter colocado uma bateria um pouquinho maior, né? Quem sabe até os 6 mil miliamperes da linha ROG Phone. Mas o 5 mil miliamperes já consegue atender muito bem, trazendo aí uma autonomia de até dois dias longe da tomada. Tá muito bonito. Nas duas versões, tanto essa aqui na cor branca quanto a versão na cor preta, as duas estão com uma aparência impecável, né? Temos aqui a tampa traseira em vidro e também as bordas em metal. Aqui no detalhe, vocês podem ver os sensores digitais, que também é o botão liga-desliga. E se você der dois toquinhos nele, você ativa uma função que você pode configurar. Por exemplo, é possível abrir a câmera ou acionar o assistente do Google, né? E logo acima temos aqui os botões de volume. Temos também uma entrada USB tipo C e um dos alto-falantes, já que o Zenfone 7 traz áudio estéreo, né? O áudio sai tanto aqui por baixo, quanto pela parte de cima, onde fica o alto-falante, que também é utilizado para as ligações. E aqui na outra lateral temos a bandeja do SIM card. E olha só que legal, hein? Olha, até caiu o chip aqui. Ela tem três slots, permitindo utilizar simultaneamente dois chips, mais um cartão de memória. E a câmera Flip, né? Além da funcionalidade de você poder fazer selfies com a mesma qualidade das câmeras traseiras, traz outro benefício, que é uma tela sem recorte, sem notch, sem furo nenhum, né? Para a câmera frontal. E temos aqui uma telona, né? De 6,67 polegadas, com resolução Full HD+, 2400x1080 pixels e com a proporção de 20x9. É uma tela AMOLED com suporte ao HDR10+, taxa de atualização de 90 Hz, outro ponto positivo, e com bordas bastante finas, né? Notem aqui as bordas na parte superior e também na parte inferior, e elas têm uma espessura bem pequena. Temos aqui um excelente aproveitamento da área frontal no Zenfone 7. E a qualidade de imagem também está muito boa, né? E é até curioso a gente ver aqui nenhum tipo de recorte, nem de furo, para abrigar a câmera frontal. Então temos uma tela aqui mais imersiva. E já que eu estou mostrando o vídeo, vamos ouvir também o áudio, né? Que é estéreo nesse aparelho. Olha aqui, ó. O Galaxy S21 Plus, que é idêntico. A qualidade é muito boa, é claro, né? Tem algumas diferenças. Principalmente no alto-falante inferior. Vou fechá-lo aqui. Percebam que ainda sai áudio no alto-falante superior. Infelizmente, existe uma diferença no volume entre esses dois alto-falantes, né? O de baixo é mais potente, é mais alto volume, é mais encorpado também, né? Então temos o auxílio aqui do alto-falante de cima, mas a qualidade de áudio aqui não está balanceada, né? Isso porque o alto-falante superior traz um áudio mais baixo e também com graves mais fracos. Agora mostrando aqui o sensor de tais, que é quase instantâneo para fazer o desbloqueio. Ele é bem rápido, olha só. Está aqui e também é bastante preciso. Mais uma vez, né? Está aqui e ele também traz o desbloqueio facial, mas por trazer o sistema de câmera flip, né? Ele é meio que forçado para você conseguir desbloquear. Você precisa deslizar a tela para cima para informar que você quer fazer o desbloqueio facial. Vou fazer aqui de novo. Então não ocorre de forma automática, né? Você precisa fazer esse deslize aqui para cima para poder acionar a câmera flip e aí sim fazer o desbloqueio. Quanto ao desempenho, esse aparelho manda muito bem, né? Ele vem equipado com um chipset Snapdragon 865. Consegue rodar qualquer jogo com nível de detalhes no máximo e com muita fluidez, com muita tranquilidade. Temos aqui no Zenfone 7 um ótimo conjunto para quem gosta de games, inclusive, né? Já que ele traz um ótimo poder de processamento. A versão nacional traz ainda 6 GB de memória RAM no padrão LPDDR5, que é o mais rápido do mercado. E ainda conta com 128 GB de armazenamento no padrão UFS 3.1, que também é o mais rápido atualmente. E ele ainda conta com uma GPU Adreno 650. Em todas as situações, o Zenfone 7 vai mandar muito bem. Você vai rodar os games com nível de detalhes no máximo, com excelente fluidez. Talvez algumas pessoas reclamem, né? De que esse aparelho poderia vir com 8 GB de memória RAM. Minha unidade, inclusive, traz os 8 GB de RAM. Mas acreditem, 6 GB já é o suficiente para rodar tudo aqui com bastante tranquilidade. Outro ponto onde esse aparelho manda muito bem é na sua bateria. Primeiro, porque ela tem 5.000 mAh. E segundo, porque o Zenfone 7 traz na caixa um carregador de 30 watts. Consegue carregar essa bateria de 5.000 mAh com bastante rapidez. Para vocês terem ideia, com 15 minutos é possível carregar quase 30% da bateria. Em 34 minutos é possível carregá-la em 60%. De 0 a 100% leva 93 minutos, né? De 0 a 100% é um pouquinho mais elevada. Mas a ASUS costuma reduzir a velocidade de carga quando a bateria está bastante cheia. Justamente para aumentar o tempo de vida útil dela. Eu fiz os testes de bateria aqui com esse aparelho. Com o brilho da tela em 45%. E no modo com taxa de atualização de 90 Hz. E também em 60 Hz. Para ver se tinha muitas diferenças. E a boa notícia é que quando você deixa no modo de 90 Hz automático. A duração de bateria é praticamente a mesma no modo de 60 Hz. Então até sugiro você deixá-lo no 90 Hz adaptável. Com o brilho da tela em 45%. O Zenfone 7 gastou 3% de bateria durante uma hora de ligação. 7% assistindo uma hora de vídeo no YouTube. 3% gravando vídeo de 10 minutos com aplicativo de câmera. E navegar no GPS por uma hora gastou 10% de bateria. Isso no modo de 90 Hz adaptável. Mudando a taxa de atualização da tela para 60 Hz. Ele teve praticamente as mesmas marcas. Com uma pequena vantagem usando o GPS. Onde ele gastou 1% de bateria a menos. Mas nas outras situações a autonomia de bateria foi praticamente a mesma. Então sugiro vocês deixarem no modo 90 Hz automático. E agora vamos falar do principal do Zenfone 7 que são as suas câmeras. Temos aqui 3 sensores traseiros. Com a lente principal de 64 megapixels com abertura de 1.8. Lente ultrawide de 12 megapixels com abertura de 2.2. Ângulo de visão de 113 graus. E por fim uma lente telephoto de 8 megapixels com abertura de 2.4 e um zoom de 3 vezes em relação à câmera principal. E o melhor de tudo isso, através de um simples recurso você consegue usar todo esse conjunto de câmeras para selfies. Até mesmo um zoom de 3 vezes você consegue usar. Fica meio esquisitinho, né? Olha, fica muito próximo. Não é a mais adequada. Mas a lente ultrawide, por exemplo, ela já pode ser bastante útil para selfies, né? E o legal é que você consegue usar todos os recursos no modo câmera traseira também para selfies, né? Como por exemplo o vídeo manual, o modo manual para fotos, modo retrato, modo noturno. Você consegue usar os mesmos recursos no modo câmera traseira com o modo selfie. Ele também traz o modo panorama, onde ao invés de você mexer o smartphone para fazer o panorama, quem faz é a própria lente. Ela vai fazendo a rotação automaticamente e você pode fazer panoramas tanto na horizontal quanto na vertical. Vai funcionar nos dois modos. E outro detalhe também é que você consegue controlar a posição aqui, ó, da câmera flip. Você pode deixá-la em posições intermediárias. Você pode salvar posições para você, quando abrir a câmera, né? Selecionar aquele modo, ele já vai diretamente para a posição que você gravou. É possível gravar três posições diferentes, né? Então você tem aqui, ó, a possibilidade de controlar o ângulo da câmera flip para poder usar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, eu quero deixar ela aqui mais de lado, colocar ela aqui para essa posição. Então olha só, mesmo com a câmera virada para frente, né? Eu consigo capturar a imagem na lateral. Então pode ser muito útil em várias situações. E um detalhe importante é que o conjunto que abriga as câmeras, né? Ficou bem maior em relação ao Zenfone 6. Acontece que o mecanismo, o motor agora fica, né, nesse conjunto aqui. E também tem mais sensores. Agora também temos aqui um sensor que verifica o ângulo que está a câmera, né? Então ele está mais complexo. Então por isso cresceu de tamanho. Cresceu bastante. Está bem maior do que quando comparado com o Zenfone 6. Tá, e como é que é tudo isso na prática? O que significa? O Zenfone 6 já entregava fotos muito boas. Eu já gostava bastante do conjunto de câmeras do Zenfone 6. E não percebi tanta melhora em qualidade de imagem. Principalmente com a câmera principal. O sensor cresceu em tamanho. Agora são 64 megapixels. E no Zenfone 6 eram 48 megapixels. Mas a qualidade dos dois está muito boa. As principais mudanças estão na lente telephoto, né? Que é um zoom de três vezes. Que é um recurso que não tinha no Zenfone 6. E a lente ultrawide também melhorou bastante em qualidade. Agora traz o autofoco, que permite você utilizar a lente ultrawide para fazer fotos em macro. Então esse é um recurso bem legal. E em qualidade de imagem mesmo, quando você está fazendo fotos ou fazendo vídeos usando a lente ultrawide, você consegue perceber uma melhor qualidade quando comparado com o Zenfone 6. Mas em termos de câmera principal, eu realmente não percebi tantas diferenças. Os dois entregam resultados muito bons. O Zenfone 7 traz um modo noturno, que eu acredito que poderá melhorar um pouquinho mais. Eu acho que ele ainda não está no mesmo patamar de smartphones de outros fabricantes. Mas ainda assim consegue entregar resultados bem legais. O Zenfone 7 também tem uma excelente estabilização de imagens para vídeos. Então você pode gravar tranquilamente caminhando, tanto no modo selfie, quanto no modo câmera traseira. E você vai conseguir resultados excelentes. E quando você está filmando em até Full HD a 30 quadros por segundo, é possível você alternar entre as lentes durante a gravação. Você pode alternar entre a lente ultrawide, a principal e a zoom. Se começar a filmar em Full HD a 60 quadros, você perde aqui a possibilidade de usar a lente telefoto. É curioso isso. A lente telefoto acaba não filmando em Full HD a 60 quadros. Só aparece mesmo a ultrawide e a principal e ainda dá para você trocar entre elas durante a gravação. Agora se você filmar em 4K, seja 30 ou 60 quadros, é possível utilizar tanto a lente ultrawide quanto a principal. Mas não é possível trocar entre elas durante a gravação. Você pode até usar no modo selfie aqui tranquilamente, vai funcionar sem problemas. Só que você precisa interromper a gravação para poder alternar entre as duas lentes. Bom galera, eu já era fã do Zenfone 6 e continuo sendo fã dessa linha de smartphones com o Zenfone 7. Ele trouxe algumas características que melhoraram em relação à geração anterior, apesar de não perceber tantas diferenças entre o Zenfone 7 e o Zenfone 6. É mais uma evolução do que uma revolução. Está com mais desempenho, obviamente. Também cresceu em tela. Ganhou agora um display AMOLED, já que a geração anterior trazia uma tela LCD com painel IPS. E também melhorou em câmeras, não tanto em qualidade de imagem, mas sim em recurso. Como por exemplo a possibilidade de você gravar e alternar entre as câmeras, quando você está filmando em Full HD a 30 ou 60 quadros. Então ganhou em funcionalidades, mas podemos dizer que o Zenfone 7 é sim uma evolução do Zenfone 6. Um ótimo aparelho, traz um desempenho muito bom e consegue bater de frente com qualquer outro smartphone top. O único problema do Zenfone 7 acaba sendo o seu preço. Isso porque a gente sempre esteve acostumado com ótimos produtos da ASUS e com preços bem competitivos, com preços abaixo da concorrência. Mas não é o que aconteceu aqui com essa geração. Isso porque o Zenfone 7 foi lançado por R$ 5.993, e a vista você pode comprá-lo por R$ 5.094. E desde o seu lançamento, que o preço é esse, ele não cai. O Zenfone 7 não fica mais barato com o passar do tempo. Então isso acabou tirando uma das principais vantagens da linha Zenfone em relação à concorrência, que era o seu preço competitivo já no lançamento. Mas o pior de tudo é que, mesmo esperando um pouquinho para ver se o preço cai, ele infelizmente acaba não caindo. Na verdade, até o Zenfone 6, que foi lançado por R$ 3.000, hoje ele está com um preço bem maior. Então, ao invés do preço cair, ele só tem subido. E indo na contramão, quando a gente olha aí outros fabricantes, onde o preço de lançamento sempre é maior, mas com o passar do tempo, eles acabam caindo bastante de preço. Então sim, é um smartphone muito bom, e a câmera flip acaba sendo um diferencial para você ter selfies com uma qualidade excelente. Mas, eu acredito que esse aparelho poderia custar menos, com certeza ele seria uma opção bem mais interessante. Bom galera, então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueça um like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e torna-se Big Geek, você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!